E em 2020 as lives tomaram conta da internet. Você com certeza assistiu pelo menos uma, né? E olha, você sabia que a igreja também utilizou essa ferramenta? Foi através de muitas transmissões online que os fiéis participaram de vários eventos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil também utilizou e muito essa ferramenta. Foram transmitidas mais de 200 lives nos últimos 10 meses pelas redes sociais da CNBB. Somente no Facebook esse tipo de vídeo somou mais de 2 milhões de visualizações. O canal no YouTube também teve crescimento considerável, 46 mil inscritos e mais de 1 milhão e meio de visualizações. O que mostra uma forte participação dos fiéis em eventos online. Uma proximidade também que possibilitou conhecer um pouco mais a missão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma missão de colegialidade, de fomento e de prestação mesmo de serviço e apoio às 278 igrejas particulares do Brasil e também diversas iniciativas pastorais. E por causa de tantas mudanças, a igreja precisou se adaptar aos tempos de pandemia. Eventos importantes e ao vivo, como o Domingo de Páscoa e a consagração da América Latina à Nossa Senhora. No dia 12 de abril, foram assistidos por mais de 14 mil pessoas. Depois teve início a série de lives da campanha É Tempo de Cuidar, relacionada à ação emergencial da igreja no Brasil diante das consequências sociais da pandemia. Foram 16 lives de campanha. Além disso, a encíclica Fratelli Tutti também foi tema de várias lives nesse contexto. E no que diz respeito às grandes campanhas da igreja no Brasil, que é a campanha da fraternidade e a campanha para a evangelização, nós tivemos então uma live que possibilitou com que os fiéis conhecessem um pouco mais sobre o gesto concreto dessas campanhas, que é o Fundo Nacional de Solidariedade e também a campanha para a evangelização. Sem dúvida, esse jeito novo de aproximar as pessoas vai continuar. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que ela favorece um pouco mais o conhecimento desses conteúdos, sobretudo em regiões mais distantes. É um espaço que eu penso que veio para ficar de certa forma, mas que não substitui a presencialidade.